Carnaval do meu Brasil, a passarela de vocês, vem aí a próxima escola, programa Raul Machado no Mundo do Samba. A passarela de vocês, arrepia rapaziada. Filha do Mundo do Samba chegou, chegou, filha do Mundo do Samba chegou. Alô, internauta ligado no Mundo do Samba, estamos aqui diretamente da quadra do Vila Maria, é o lançamento do CD e DVD da Liga das Escolas de Samba. Festa bonita, lotada e você, internauta, ligadinho no Mundo do Samba com a gente, vai acompanhar todos os detalhes dessa maravilhosa festa. Meu nome é Paloma Navarro, repórter do Mundo do Samba. Mundo do Samba. Mundo do Samba. O que é isso? O que é isso? Muito trabalho, muito esforço e vamos lá rumo ao bicampeonato Morada do Samba E o que você está achando dessa festa maravilhosa? Olha, o Carnaval, graças a Deus, cada ano que passa cresce E hoje estamos aí lançando o Carnaval, o CD do Carnaval de São Paulo E assim, todos os sambas estão maravilhosos, a gente tem que aplaudir, né? E vamos aí, Carnaval! É isso aí, fique ligado no mundo do samba! Estamos aqui diretamente do palco da Vila Maria Onde todas as escolas de samba vão se apresentar com os seus intérpretes e sua ala musical A presidente Solange, da Mocidade Alegre, é que tem a responsabilidade de comandar a festa hoje à noite Eu gostaria de chamar agora a próxima ganeação Barroca da Zona Sul Estamos aqui com o presidente da Barroca O Paulo, como pai Deixa uma mensagem para os nossos internautas Carnaval de São Paulo, é isso aí Está crescendo A Liga está de parabéns Mais uma vez, quem ganhou o sambista e a Liga de Escola de Samba Percebindo o trabalho de vocês E o samba merece isso É disco de ouro Pelo trabalho do Serginho, da Solange Do Marquinhos, de toda a diretoria da Liga E de todos os presidentes Parabéns Obrigado pelo trabalho de vocês também no Carnaval Paulista O Paulo, como pai Estamos aqui com o Sardinho, presidente da Liga das Escolas de Samba Sardinho, muita emoção nessa noite? Não, estamos tranquilos aí Tudo dando certo O produto, o espetáculo Está tudo dando certo, graças a Deus A novidade foi essa revista maravilhosa aí Que todo mundo está esperando Fizemos o Digipec também Que hoje é uma novidade O Digipec é para Paul CD e o DVD A Liga traz essas duas novidades aí maravilhosas Para o sambista, para o Fulião aí se contentar Neste momento, a Escola Morro da Casa Verde Se prepara para a sua apresentação E aí E aí Aplausos 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 Agora aqui no palco da Vila Maria, uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. Nenê de Vila Matilde. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é volta por cima. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. A mãozinha do Neste, é sangue na veia, é uma das escolas mais tradicionais do Samba de São Paulo. No mundo do Samba, o primeiro programa de TV via internet do Carnaval Brasileiro. Só aqui na Just TV, todo sábado, ao vivo para todo o planeta, o jornalista e comunicador Raul Machado leva o mundo do Carnaval até você. Entrevistas, documentários, notícias em primeira mão, com sua participação em tempo real. De janeiro a janeiro, aqui tem Samba o ano inteiro. Programa no mundo do Samba, com Raul Machado. Todo sábado, às 16h30, na Just TV. Mais de 5 mil pessoas aqui na quadra do Vila Maria prestigiando essa festa de lançamento do CD e DVD da Liga Independente das Escolas de Samba. E você, internauta, de qualquer lugar do Brasil não pode vir à festa? Não se preocupe, nós do Mundo do Samba levamos tudo para você. Mundo do Samba! Hoje eu vou, como eu senti no calor, a paz é seu fraco, a beira do mar. E forte, ser o vencedor, a rei da novinha, eu vou ver seu coro. Tento de morada, se for, hoje eu vou, a memória. E forte, ser o vencedor, se for, sou o choro. E forte, ser o vencedor, a rei da novinha, eu vou, a threatenar o peito de colômbito. E feira do mar, o dor, o bruto do fim. Meu amore terric sabe ovel, que é seu infarte, a roce é seu fraco, a rei da novinha, u o senador, o senhor, 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 o senhor? Coelho! Música Você que está ligado aí no mundo do samba, de qualquer lugar do mundo, dá uma olhada nessa festa maravilhosa. Olha quanta gente bonita. Olha quanta gente bonita. Muito obrigado a vocês, Sandista, que estão acreditando no trabalho da Liga, no trabalho que nós estamos para disputar com ninguém as frutas só da pista. Eu acredito que nós fizemos um produto para que vocês, Sandista, para que você, Furião, pudesse discutir da melhor maneira possível. Obrigado por vocês terem vindo na nossa festa. Obrigado por vocês terem acreditado nesse grande trabalho, nesse lançamento da Liga da Escola de Samba. Eu sei que vocês não têm festa. Obrigado a todos os presentes. Muito obrigado. Sejam bem-vindos e desfrutem da nossa equipe consultora. Espero que todos estejam sendo recebentes da melhor maneira possível. E boa festa para todos. E que todos saiam daqui da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. E saem melhor do que vocês vieram com a paz de espírito e com todo o lazer e com a paz de espírito e com todo o lazer e com a paz de saudades. Maravilhoso. Obrigado a vocês, Sandistas, que acreditaram e acreditam no trabalho da Liga da Escola de Samba. Sejam bem-vindos e curtam, por favor. Curtam e terminem a nossa festa. Obrigado. Mestre Sombra fez a coordenação de ritmo de todos os pedidos. A nossa presidente Paulo Sérgio Ferreira vai entregar o dito de ouro, com gentileza. E para o Osmar Costa, que é o nosso produtor musical, também. Primeiro queria agradecer pelo trabalho de vocês, Sandistas. Todo mundo acreditou no trabalho de vocês. E está aí, o público vai poder avaliar esse belo trabalho de vocês. Eu gostaria de fazer essa tela com mais, essa ingela, mas é de coração. Uma pequena homenagem pelo tamanho do trabalho que vocês fizeram. Que desfruta. Parabéns, meninos. Também muito obrigado pelo carinho e dedicação de vocês. Com todas as faixas que você teve. Obrigado pela paciência. Dedicação, que não é fácil não, gente. E é difícil, gente. E a profissão de mim. E basta sim. Amém. 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 Música 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 E dando continuidade a nossa festa, estamos aqui com a águia de ouro. Música 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 Agora estamos com o presidente da Tom Maior, Marquinhos. Manda uma mensagem para os internautas. Galera, muito samba, muita paz, muita união para que a gente possa fazer o melhor e o maior carnaval que já foi visto. Obrigado. Música 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 Eu mereço a portuguesa, com certeza, agora você vem aí, é a X9, com certeza, valente guerreira, lúcio brasileira, que eu quero ver, eu sou todo, só você! Eu mereço a portuguesa, com certeza, valente guerreira, lúcio brasileira, que eu quero ver, eu sou todo, só você! Eu mereço a portuguesa, com certeza, valente guerreira, lúcio brasileira, que eu quero ver, eu sou todo, só você! Eu mereço a portuguesa, com certeza, valente guerreira, que eu quero ver, eu sou todo, só você! Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?